De Vila Velha pro mundo, porra, é a dupla da putaria, eles mesmo, porra, a dupla da putaria, porra Tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama nós de maluco, mas nós é brabo Quer copiar, né? Desengraçada, nossa mente é foda Vila Velha, Vila Velha, Vila Velha, Vila Velha Liga o putômetro aí, vamos contar quantas piranha tem no baile hoje? É, a tropa do... 1, 2, 3, 4 Mas mulher joga na reta, que o DJ PV te acerta Mas mulher joga na reta, RD que te acerta Mas mulher joga na reta, que o DJ PV te acerta Mas mulher joga na reta, RD que te acerta Difícil é conseguir parar o trem, Cirogo? Cirogo? Aí, TV, seu rosto O que chama a atenção é o volume Mas vagabundo de verdade não se lute A tal da grogada, rasgou minha camisa O pente era de 30 e a camisa da Adidas Agora que tá a moça, vira ouvir minha condição Esse é da boca, esse é patrão Ai, não perdoa, não perdoa A cheira cada novinha E ela brota na base, ela vai tomar sem gracinha Toma, toma Toma, ui Toma na pepequinha Toma, toma Toma, toma Toma na pepequinha Toma, toma Toma Oi Toma na pepequinha Toma 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 Perugada de quem tá de pés Toma pera Perugada de quem tá de pés Toma pera Perugada de quem tá de pés Vadi Vadi O que não pode ser de lá É a dupla na putaria eles mesmo pô, a dupla na putaria porra É o PV, RD, RD é o PV P, 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 P Pode a minha bolseta ser o filho da puta Até a minha bruta, deixa a marcar tinta pra na minha bunda Fode, mas fode, pode, tu é da putaria Mecha, 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 mecha Mecha, mecha, mecha Mecha, 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 mecha Mecha, mecha, mecha Passa Passa Quer fuma meu, quer fuma meu beck com a profit da melancia backend Beber meu goró Carame o pi Mas o ele manda, vai tá me evocando Cuidado com o dedo, fangunai Vou começar a mamar De Vila Velha pro mundo, porra É a dupla na puta e eles percam É o PV, R.D.R.D. É o PV Diferente de tudo e de tudo Aquele é só porrada É de meia-teira, passei trajadinho Ela é mulher chata, vira endereceira É foder, gana na malota, joga xerequim Que hoje eu vou botar tudo nela Vou foder gostoso, carpeiranha loucada Xoxota, xoxota, vai Xoxota, xoxota, vem Se fode com o R.D., fode com o coronel também Xoxota, xoxota, vai Xoxota, xoxota, vem Se fode com o P.V., fode com o R.C. também Xoxota, xoxota, vai Xoxota, xoxota, vem Se foda, para o D.D. vai Da tua vida bem Xoxota, xoxota, vai Xoxota, xoxota, vem Se fode com o R.P., fode com o coronel também Joga xerequim no meu suporte Faça rando no pento de acrílico Joga xerequim no meu suporte Faça rando no pento de acrílico Essa é a tropa de Vila Velha Que vai acabar contigo Essa é a tropa de Vila Velha Que vai acabar contigo Hoje na base Para você, tá você Tá no pau na treta de bandido Esse é o DJPV Que vai acabar contigo R.D. de Vila Velha Hoje vai acabar contigo шеvo garantizado O DJPV Shoxota, xoxota, xoxota, xoxota... Só gostei Tenta, xoxota... Tenta, xoxota, 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 xoxota... CHimba Soundsinflamm Chimba E se foda Tenta, xoxota, xoxota Depois do baile é certo Tu sabe que é sem conversa Vamo nessa, vamo nessa Pica de 4 meu pó, já atravessa Vamo nessa, vamo nessa Chama chama suas colega Depois do baile é certo Tu sabe que é sem conversa Vamo nessa, vamo nessa Pica de 4 meu pó, já atravessa Vamo nessa, vamo nessa, chama, chama seus colega GPV, pra ela suar, pererecazinha, ai calica, ai caralho É só rentezinho pra ela, voltei com os couro, bebê Agora atura, caralho DJ, 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 Vila Velha, velho, velho, brabo da putaria Um dia essa doida vai me complicar Tem que ser no sigilo pra mim não rodar Mas se a menina ver, a chapa vai esquentar Bota que eu sou cachorro e não falei pra ela parar Não pode ver o look e as que ela roça Não pode ver o PV que ela roça Não pode ver o RD que ela roça A sorte que ela é gostosa Não pode ver o look e as que ela roça Não pode ver o PV que ela roça Não pode ver o RD que ela roça A sorte que ela é gostosa Não pode ver o look e as que ela roça Não pode ver o PV que ela roça Não pode ver o RD que ela roça A sorte que ela é gostosa Troca de olhares, calma o sorriso Sei que tá querendo Vem só com o tesão, deixa lá fora o sentimento O PV já avisou pra não ter forma culposa Onde ele só te fode no final te manda embora Onde ele só te fode no final te manda embora Onde ele só te fode no final te manda embora Desce de frente, desce de costa O PV já avisou, R.V. avisou Desce de frente, desce de costa Quer foder então vem fodendo, muito louca de maconha Quer foder então vem fodendo, muito louca de maconha Ela levanta o vestido e toma, 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 toma Elas querem trata bem, mas maltratam elas na cama Os que tem a mão pesada são o que ela mais ama Gostadinha, enforcadinha, mordida e tapa nessa raba O estelamento é marra, em cima de mim ela se acaba Esse aí é o vento até ele, de Vila Velha Tô ficando violento, tô ficando violento Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro Tô ficando violento, tô ficando violento Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro Tô ficando violento, tô ficando violento Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro RD vai te pegar, vai te levar às alturas O PV vai te pegar, vai te levar pras alturas Joga pra lua, joga pra lua, joga pra lua, poupa na bunda Joga pra lua, joga pra lua, joga pra lua, poupa na bunda Toma vapo, toma vapo, toma vapo, toma vapo Toma vapo, toma vapo, toma vapo de ladrão Da minha meia lá no zap, oi brota aqui Brota em VV, é pra tu fumar um burro Rapidinho ela brotou, oi de xavô Oi Marolô, na onda ela me chamou de amor Na onda do black ela fica luta e joga pros etapos cria Moça no da boca que tá com pente de trinta Moça no da boca que tá com pente de trinta Moça no da boca que tá com pente de trinta Moça no da boca que tá com pente de trinta Moça no da boca que tá com pente de trinta Moça no da boca que tá com pente de trinta Desce por menor do corre Que não bate e faz o passinho da Glock Desce por... Desce por menor do corre Que não bate e faz o passinho da Glock Elas querem fuder com o criminoso Elas querem fuder com bandida E quer fuder com bandido, as faixas rosas do baile Hoje quer correr perigo, as faixas rosas do baile Hoje quer correr perigo, as faixas rosas do baile Hoje quer correr perigo, as faixas rosas do baile Hoje quer correr perigo, as faixas rosas do baile Hoje quer correr perigo